Esta é a casa que funcionava como comércio de entorpecente na rua Joaquim Dias, no bairro Mutirão. Segundo denúncias de moradores, o local continha intensa movimentação de pessoas, geralmente no período da noite, como boca de fumo. Os militares da Força Tática, ao averiguar, constataram o fato. Drogas foram encontradas escondidas dentro de um fogão. Um menor de 17 anos é o dono do local. Ao ser indagado sobre o roubo de uma motocicleta ocorrido no dia anterior, o mesmo confessou o roubo e levou os militares até o Matagal, onde o veículo estava escondido. Esta motoneta Honda Bis de cor branca, levada de uma residência no bairro Jorge Teixeira. Na delegacia, o acusado apresentava tranquilidade e negava os crimes. Me fala sobre essa boca de fumo. Não, não seria boca de fumo não, senhor. Esta droga agora é sua, não? Esta aqui é minha, né? É. Você movimentava isso há quanto tempo lá? Comecei agora. Agora? Sim, mas você levou os policiais até o local da motocicleta onde ela estava escondida. Me fala essa história, hein? Eu levei lá, onde eu escondi a moto. Foi tu que fez o roubo lá no Jorge Teixeira? Mano, eu achei essa moto no lugar lá, não achei dor, não fui e moquei. Esta droga vem de onde? Tu comprou de quem? Não sei, mano. Eu jogo dinheiro, a droga vem. Não tem, não tem. Mas tu está tranquilo, pelo jeito aí, né? Ah. Já foi informado ali que tu vai sair pela porta da frente? Não, tem que pagar, não tem que não. Essa lei tem que mudar, não tem não? Rapaz, por enquanto não. Está bom para você por enquanto? Até ficar maior de idade, você está tranquilo? Não. Você teve prejuízo na droga agora ali, né? Nada não, recupera. Recupera? Recupera. Vai vender de novo, então? Deus que sabe daqui para frente. Foram apreendidos na residência 35 invólucros de entorpecente aparentando ser craque, um invólucro aparentando ser maconha e uma porção contendo aproximadamente 96 gramas de entorpecente aparentando ser craque. Uma balança de precisão, a quantia de 182 reais em espécie, um celular da marca Samsung de cor dourada, que segundo o infrator é de um noiado e teria penhorado para adquirir o craque. Ainda em revista foi encontrada, em um fundo falso no interior do fogão, uma arma de iSoft modelo desert, cor prata. Como chegamos em frente à residência, avistamos um indivíduo que posteriormente ficamos sabendo que era o proprietário do local. E este, ao ver a presença da guarnição, tentou empreender fuga, onde foi rapidamente abordado. Música Música